Oi gente, tudo bem? Bom, a política partidária, ela apresenta uma série de nuances e características que só quem entra na política partidária é que efetivamente vivencia na pele essas nuances e essas características. Algumas delas boas, outras não tão boas assim, mas em linhas gerais, eu acredito que o que falta aos partidos políticos brasileiros e os do Piauí não ficam muito atrás, é a percepção de quais lideranças apresentam o melhor perfil técnico, o melhor perfil de diálogo para conduzir as bandeiras partidárias. A política partidária, como tudo na vida, ela envolve muitas vaidades e em nome dessas vaidades, alguns políticos, alguns líderes políticos se apropriam de partidos, alguns têm até mais de um partido, o oficial e os partidos laranja, para poder, em nome dessa vaidade pessoal e dessa necessidade de poder individual ou de pequenos grupos, fazer a política partidária como a gente conhece. Em 2018, eu resolvi entrar na política partidária e me candidatei pelo Piauí ao Senado da República para fazer diferente, porque se fosse para fazer igual, eu ficaria só na condição de eleitor e de mero espectador do processo. Eu continuo firme no propósito de fazer diferente, não vou, de maneira alguma, assumir a postura que a maioria assume e defendo dentro do meu partido o pessoal, o diálogo, para que nós possamos, em 2020 e em 2022, efetivamente lançarmos candidaturas que sejam viáveis, candidaturas que possam defender as bandeiras do partido e que possam dar à população uma alternativa ao quadro que aí está. Se o meu partido compreender que esse é o caminho, nós vamos fazer realmente um grande grupo unido e coeso em torno desses propósitos. Se não compreender, faz parte do jogo democrático. Às vezes nós somos compreendidos em todos os processos aos quais a gente se propõe a enfrentar, às vezes não somos compreendidos, isso faz parte do processo. Mas a minha luta continua firme nesse propósito. O pessoal é um partido que tem muitas correntes internas que dialogam e às vezes o diálogo é até um tanto quanto ríspido, mas isso faz parte da cultura interna do partido de discutir e tentar encontrar os melhores caminhos. Eu espero que a gente possa reunir a maturidade necessária para que agora em 2020, em Teresina e no restante do Piauí, nós possamos consolidar as bases do partido para que em 2022 possamos realmente apresentar uma alternativa ao que está posto aí no Brasil e no estado do Piauí. O cenário não é dos melhores e nós temos a responsabilidade de apresentarmos essa alternativa à população piauiense e à população brasileira. Forte abraço e até a próxima!